Fala galera, vou passar aqui pra passar essa frase que fica bem legal aí no improviso que é uma frase com palhetada híbrida, mas de uma maneira mais simples, digamos assim e você vai pegar os desenhos aqui da pentatônica de cada desenho sempre palhetando a primeira aqui e com os dois dedos aqui indicador e anelar, dedo médio e anelar fica bem legal no fraseado, como vocês puderam ver aí na frase inicial fazer de novo Música Música Então é isso aí, fica bica Música Música Música